Ó, deixa eu te contar, hoje a gente vai conversar com o Anderson Saraiva, que é o nosso parceiraço aqui das óticas 40 graus, né? E ele vai falar com a gente sobre um assunto muito importante, gente, que é sobre o risco aí de utilizar esses óculos piratas aí. Muitas pessoas costumam nem ir no oftalmologista e só ver o óculos, tipo, tem lá já o grau na lente, né? E a pessoa já, ó, pois deu certo em mim aqui, vou usar e vou comprar. E isso tanto pra óculos de grau como óculos de sol também, que é vendido aí em qualquer lugar. A gente tem que ter uma atençãozinha redobrada. A gente vai conversar com o Anderson. Anderson, bom dia, já tá ok? Oi, Anderson! Tudo em paz? Tudo em paz, querido! Era pra você estar aqui, mas ótimo também conversar com você aí, direto da ótica 40 graus, né? Trazendo pra gente essas informações super válidas, né? De um tempo pra cá, Anderson, tem crescido muito essa questão das pessoas não buscarem um médico, um profissional, um oftalmologista e vão logo comprando óculos piratas aí no meio da rua. Isso é muito prejudicial, né? Demais! Tem gente que sai de casa e vai direto na farmácia e termina comprando um óculos que não tem a refração correta, termina comprando um óculos que tá com mais três, por exemplo, porque a farmácia tem de mais óculos pra leitura. Então, compra um óculos mais três e a necessidade dela, às vezes, é só mais dois e meio. Então, vai ter... o olho vai trabalhar mais e vai sentir essa dificuldade, né? Pra encaixar o dois e meio no três. Isso pode trazer sérios problemas de saúde, como até o glaucoma, tá? É muito importante fazer a consulta com o oftalmologista, saber qual é o grau correto pra que a gente possa fabricar a lente de acordo com a sua necessidade, tá? Existe a questão da pirataria em relação ao óculos de grau também, com lentes que não têm nenhum tipo de qualidade, são lentes muito baratas. E se existe no mercado, tem pessoas que... Existem profissionais que usam bons laboratórios, mas existem profissionais que andam com suas malas, fazendo atendimento domicílio, que não têm o conhecimento correto e terminam fazendo lentes em qualquer laboratório, tá? Isso também não é bom. Tem lentes que são um pouco mais caras, porque o médico exige aquela marca de lente. Muitas vezes o médico põe uma determinada marca, porque tem um campo de visão mais aberto, é uma necessidade do paciente. E isso é que eles têm que tomar atenção, né, Anderson? A necessidade que o médico vai colocar na lente. É, o óculos tem que ser feito de acordo com a necessidade do paciente. E muitas vezes, quando você compra na pirataria, você não recebe o grau que o médico passou. E existem ainda os teimosos que compram sem fazer nenhuma consulta, tá? Isso mesmo. Lembrando, Anderson, eu queria que você falasse para o pessoal de casa que vocês aí também facilitam essa consulta ao oftalmologista e ao optometrista também, que é o de lente de contato, né? Exato. O oftalmologista, ele faz somente a refração. Havendo algum tipo de patologia, a gente faz um encaminhamento para o oftalmologista. O oftalmologista é quem faz a cirurgia, passa a medicação, passa o colírio, essa situação completa, mais complexa. Mas se for somente uma refração, a gente tem como fazer. Todos os sábados, aqui na última 40 graus, nós temos uma promoção diferenciada, tá? Se você precisa fazer essa consulta, você pode vir até aqui na loja, a gente vai facilitar a tua consulta e também vai te dar as armações. Você vai pagar só as lentes, tá? Essa promoção... Caramba! Repete aí, não, Anderson, pera. Repete. Como é? Todo sábado, aí na ótica 40 graus. Consulta grátis, armação grátis, faz somente as lentes. Gente, para tudo Brasil, mundo! Vocês estão vendo aí, facilidade para você ter o seu óculos com lentes de qualidade, não é isso, Anderson? Muita qualidade. E qual consulta o oftalmologista? Nossa, o laboratório que a gente trabalha é um laboratório que está em todo o Nordeste, são 13 unidades, tá? Então, assim, muito bem conceituado, já há bastante tempo no mercado, e é o único reconhecido aqui no Piauí que trabalha, para quem usa aquela lente de policarbonato, para aquelas armações parafusadas, esse é o único laboratório que tem um tratamento ao risco. Não é que não risca, mas tem uma segurança maior. Uma segurança maior, né? Anderson, fala para a gente também sobre a questão de lentes azuis. Como que funciona aquela lente azulada? Pois é, está falando nesse período, principalmente nesse período, agora de quarentena, pandemia, as pessoas estão usando mais ainda a tecnologia, tá? É verdade. Celular, tablet, computador, existem muitos profissionais também que passam o dia na frente do computador, independente de pandemia. Então, assim, o azul, ele é nocivo à saúde visual, tá? A luz azul, ela sempre exigiu, a luz azul, ela tem no sol, para você ter noção. A gente chama de luz azul, mas na verdade é uma luz branca, mas é conhecida como azul. É importante a gente entender também que na hora da compra da sua lente filtro azul, ela tem que ser uma lente que filtre o azul e não bloqueie o azul. Porque o azul também é importante. Gente, que massa! Porque ele é quem produz as enzimas do sono e é uma necessidade no globo ocular do azul. Então, ele só vai bloquear a lente, só pode bloquear aquilo que é nocivo. O que não é nocivo tem que passar, porque é importante. O cérebro da gente precisa dessa luz azul. Gente, estou impressionado, Anto, aí com o exemplo que a gente está vendo aí, os nossos telespectadores estão acompanhando na telinha. E essa lente, qualquer pessoa pode usar ou também tem que ser prescrita pelo oftalmologista? Normalmente é prescrita pelo oftalmologista. Existem algumas situações onde não vai ser a lente filtro azul, vai ser a lente fotocromática, essa que escurece no sol. O médico é quem vai determinar. Geralmente os jovens estão usando bastante, os médicos estão indicando bastante as lentes de filtro azul, por conta do uso da tecnologia em excesso, né? Porque são os jovens quem usa mais a tecnologia. Gente, olha... É importante também falar... Ah, fala! Muito cuidado, muito cuidado na hora do preço. O paciente tem que ter cuidado, o cliente tem que ter cuidado na hora do preço. Existem lentes que bloqueiam o azul, não filtram o azul. Essas lentes são bem mais em conta. Mas elas não fazem aquilo que a oftalmologia exige, que é filtrar o azul. Porque não pode bloquear, a gente tem que receber o azul. Certo? Às vezes você chega numa ótica e uma lente dessa custa 600 reais, por exemplo, e a pessoa acha a cara e encontra ela de 200 reais no mercado paralelo. E não é a mesma lente, né? Não tem a mesma qualidade. Você vai estar trocando gato por leve. Você vai botar o óculos para fazer uma correção visual e vai estar trazendo um problema de saúde. Então, muito cuidado nessa hora do preço parado que mais também. Então, tá aí Anderson, muito bom aí os seus esclarecimentos. Eu quero que você venha sempre trazendo dicas aqui importantes para os nossos telespectadores. E assim, eu queria mais uma vez que você repetisse essa oportunidade. Eu nem digo promoção, essa oportunidade aí para quem está precisando trocar de óculos, né? E lentes, de lentes também, na ótica 40 graus, tem essa oportunidade aí para todo mundo, né? Essa facilidade, isso é incrível. O bate-papo de hoje foi tão legal, eu vou fazer uma promoção aí diferenciada. Eita! Meu Deus, eu já fiquei eufórica. Quem precisa de consulta de vista qualquer dia da semana, sempre em contato no meu WhatsApp, tá? A consulta é grátis com o oftalmologista e a armação também qualquer dia da semana. O sábado, em especial, a gente vai estar aqui com o café da manhã te esperando, tá bom? Cara, eu posso? Eu posso também? Por favor. Seja bem-vinda. Menino, chega de eu ficar assim antes, olha, só fica assim. Deixa eu botar aqui as mensagens para eu enxergar, que eu não consigo enxergar nada, desse jeito. As lentes já chegaram, Estefânia. Eita, gente, olha, o telefone é 9911, né? 5525. 5525. Gente, repetindo. Liga para mim agora. Liga agora, vai. Manda mensagem para o WhatsApp. Liga para mim agora. Manda uma mensagem no WhatsApp. Se você tiver dificuldade de locomoção, a gente tem um carro aqui para te buscar em casa, te levar para casa, com todo o conforto, no ar-condicionado, direitinho. Se você quiser trazer um acompanhante, também pode vir, a gente tem um motorista aqui à disposição, tá? Olha, ótica 40 graus, vocês são de parabéns. Gente, vou colocar no Instagram também do programa, tá? E antes, você arrasou. Obrigado. Gente, adorei a energia boa, trazendo aí para os nossos telespectadores. Lembrando, gente, que você pode entrar em contato, 99911 5525. Bora, bora agora. Você que está precisando de óculos, trocar as lentes, consulta com o oftalmologista, ótica 40 graus, tá certo? Anderson, um abraço, querido. Adorei a sua participação aqui, tá? Quero você aqui sempre. Por favor. Obrigado, Stephanie, eu me agradeço, tá? Até a próxima. Até a próxima. Gente, que maravilha. Não, eu estou aqui agora encantada com tudo, gente. A Vitória já está querendo ver. Eu já vou marcar aí, viu, gente? Na próxima vez, eu vou perguntar para ele, porque eu tenho uns óculos, que eu adoro uns óculos que eu tenho lá em casa. Se eu posso trocar só a lente, acho que pode também, né? Vou falar com o Anderson, tá, gente? Mas entre em contato com a ótica 40 graus agora, que você vai ter aí essa super oportunidade para você. Consulta com o oftalmologista, armação para você grátis, você vai comprar somente as lentes. E se você não conseguir ir sozinho, eles ainda vão pegar você aí com toda a segurança. Tá certo que a ótica 40 graus pode te oferecer. Gente, a ótica 40 graus chegou mesmo para ajudar você aí com o melhor custo-benefício. E o principal, qualidade da assinatura ótica 40 graus. Vamos ver. Você está precisando comprar seus óculos, trocar sua armação ou comprar aquele óculos de sol? Vem conhecer a ótica 40 graus. Aqui na ótica 40 graus, nós facilitamos a sua consulta. E tem mais de 2 mil armações grátis esperando por você. Óculos completo e infantil a partir de R$ 14,90 mensais. Rua Ivan Tito de Oliveira, 1915, Lorival Parente, em frente ao supermercado Ferreira. Ótica 40 graus, você de cara nova. Gente, estou encantada agora com a ótica 40 graus. Gente, eu tenho vários quatro olhos, né? Vários, vários, vários quatro olhos. Deixa eu ver aqui, cadê você aqui junto comigo? Gente, me conta, vocês estão precisando de óculos? Quero saber, embora quem usa óculos aí manda foto pra mim, que eu também uso.